Os servidores da Prefeitura de Aparecida de Goiânia estão no bairro cuidando dos últimos retoques para que o evento seja só sucesso. E os moradores da região estão ansiosos. Vamos vir sim. Eu e mais alguma turminha do setor aqui. E vai ganhar prêmio? Vamos ganhar. Tá ansiosa para o Balanço Geral? Tô sim. Vai ganhar prêmio? Vou ganhar prêmio, se Deus quiser. O Balanço Geral nos bairros é amanhã, às 8 horas, aqui na Praça Castro Alves, na cidade satélite São Luís, em Aparecida de Goiânia. A estrutura já está praticamente toda montada. Três superprêmios serão sorteados. Uma bolsa integral de estudos nas faculdades Fã Padrão, o presentão da construção da Irmão Soares, e também um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Para a pessoa participar e concorrer, basta ir em qualquer uma das lojas da rede Estatico, retirar o cupom, preencher e colocar na urna. Então, são seis lojas aqui na Grande Goiânia. Então, qualquer uma delas, você pega o cupom, preencha. Importante lembrar que preencher corretamente, para facilitar na hora do sorteio, se a pessoa ganhar, não correr o risco de perder esse prêmio. Mais um presentão da construção da Irmão Soares, sábado aqui na cidade satélite São Luís, Aparecida de Goiânia. Com certeza, teremos mais um Felizardo, né? Ou Felizarda, né? A maioria que ganha as mulheres, elas participam mais. E com certeza terá uma grande reforma, né? Construir sua casa, ou fazer aquela cozinha dos sonhos, né? Ou então, área de churrasco, aquela que todo mundo deseja ter para o final de semana, né? É só ir nas lojas de Irmão Soares, pegar o cupom até o final da tarde, preencher e sábado aqui no local do evento. Olha só, para você que quer estudar, olha a oportunidade do seu futuro garantido. Uma bolsa integral das faculdades foi um padrão para qualquer curso superior e também cursos técnicos. E também pode escolher qualquer localidade. Hoje nós temos seis localidades na região metropolitana de Goiânia. Também vai ter muita prestação de serviço. A Secretaria de Desenvolvimento do Estado vai emitir passaporte do idoso, passaporte da pessoa com deficiência e carteira do autista. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também está preparando vários serviços, que serão prestados à população. Nós temos a Bolsa Família, nós temos a odontologia, entrega de mudas, nós vamos fazer uma conscientização quanto à questão da dengue. São vários serviços que serão prestados aqui e a gente gostaria de aproveitar e convidar toda a população aqui da região. E o consumidor que estiver com algum problema poderá contar com o apoio do Procon Municipal. As pessoas que vierem até aqui, o Balanço Geral, e procurar o Procon, ela deve estar munida dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Seja em qualquer situações que ele tenha problema com o fornecedor, nos procura aqui no Procon. Às vezes uma instituição financeira, cartão de crédito, às vezes até um boleto que ele recebe, esse boleto não é verdadeiro. E ele vai ao banco, efetua esse pagamento e acaba sendo lesado. O que fazer? O projeto A Última Pedra vai oferecer ajuda aos dependentes de drogas. E o programa Pai Presente traz reconhecimento de paternidade de forma rápida. Vai ter até exame de DNA de graça. É necessário que os interessados estejam de posse da certidão de nascimento do filho ou da filha e a mãe esteja com a carteira de identidade e o suposto pai também, o indicado, esteja de posse de um documento pessoal. E se ele tiver dúvida, a gente oferece o exame de DNA. É extremamente simples. Com a equipe da Fã Padrão, vai ter corte e escova de cabelo, hidratação, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão. Em um estande dos Correios, vai ter informação valiosa sobre os serviços oferecidos nas agências. Nós estaremos oferecendo à população informação, divulgando os serviços que nós oferecemos diariamente em todas as nossas agências e que às vezes a população não tem condições de ir diariamente porque a rotina não possibilita, como CPF, Serasa, Correio Celular. E nós teremos profissionais dedicados, profissionais que são apaixonados naquilo que fazem. Porque de Brasil a gente entende, por isso que nós estamos em todos os cantos do país. Nós do Grupo Tectron queremos convidar a todos que nunca foram no Balanço Geral para vir conhecer, vir prestigiar esse evento. Toda a segurança do evento, a limpeza, será por nossa responsabilidade. Então venha com a sua família, chame seus amigos, seus vizinhos, não deixe de participar. Tudo isso ao som de muita música boa. Vários cantores vão agitar o evento. O Grupo Levemente Sensual A dupla Léo Canhoto e Robertinho Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu lastro apagou Henrique Jorge Vai sofrer mais do que eu sofri Vai chorar o dobro que eu chorei Agora é sua vez Vai pagar por tudo que me fez Ingrid Guilherde Igor Galdino Que cada cinco brigas nove é por ciúme Você não colabora, não pede o costume Te me deixa mal, sem reação Levanto o pé, senta, pisando no meu coração Rua Torres Juliana Marques Te mandei flores, você nem viu Não vou dizer nada que não queira ouvir Mas mesmo assim vou te dizer Porque sinal que você me der Vai me fazer a mulher mais feliz